Eu já entrei sabendo que você já tinha alguém na sua vida E pra não dar conflito, fica com ele a noite velha em vez de dia E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos gastam pra voltar Porque tu sabe quando chega lá, um beijo e um abraço dele vai te retornar E o mesmo é mudar com quem você quer ficar, se fosse ele agora você tava lá Donde?